Música Olha, sobremaneira, é um lançamento importantíssimo para a jovem democracia brasileira. Achamos que com esse livro a gente consiga, na verdade, falar da importância de uma reforma política verdadeira aqui no Brasil. Por quê? Só através de uma reforma política verdadeira, com o financiamento público de campanha, não financiamento de empresas para as campanhas, é que a gente vai conseguir dar um passo adiante na democracia aqui brasileira. Música